Música Malvaçante é corredor de mamulavi 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 O que é o que é o que é o que é? O que não 버�e a fama? Como é que dá-se a vida? Ou você sabe que é uma ameaça? Não é nem se focado você não aceitar. Não tem nada mais focado. Fue todas as coisas seus pagas. Então a sua vida em quando eu悄i. Eu não falei nadairo. O que tem feito, como출 classe demais. Depois da tua vida. Então eu não tenho saudável. Eu nunca vou fazer a desgraça. Nivela gana andura gini amkala tapeya sapeya Neshamana grahalave pavagantareya Pera pina bradhi haareya Mandakini kana mama silabat Saqna sadha adora akta vinavata Piribara rulka pata Vaisi varusabida da mannen Hamba gana mama silapata Unna eka ganga vaka taruvi Asa madashi pagana eturulia Duna ve di maapanna Duma gini sa unusami unna eka pruduviya Medrigante Haino vedo Halsarabi Eesu gandhi Hama tindu Dengu hama avi Nedi gandhi Malvasante Daru kohe do Sano niradhi Daru hala avi Anko he do Pabhi Yabhi Sano niradhi Sano niradhi Sano niradhi Taru hala avi Sano niradhi Manko he do Sano niradhi Sano niradhi Sano niradhi Abid, Fino Maia, Abid, Fino, Pagidi, Mediante Abid, 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 Fino Maia, Abid, Fino, Pagidi, Mediante Abid, Abid, Meditarme pra vir Meditarme pra vir